O Filho está Jesus, meu Deus me salvou a glória. Vem e a glória, meu Deus me salvou. Vem e a glória, meu Deus me salvou a glória. Vem e a glória, meu Deus me salvou a glória. Vem e a glória, meu Deus me salvou. 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 Pois damos sempre mais a doutrina do meu Rei. Vem e a glória, meu Deus me salvou. 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 Amém.